Deixa eu gravar aqui, deixa eu gravar aqui, daí eu continuo, por favor. Eu não tô defendendo ninguém, porque pra mim me meter em política, eu acho que eu tenho que me candidatar a alguma coisa. Porque eu sempre disse que presidente nenhum vai me dar nada. Se eu não amanhecer trabalhando, costurando, pedalando na minha máquina de costura, mais um final de semana, mais umas horas na madrugada, mais uns feriados, ninguém vai me dar nada. Entendeu? Eu acho que eu não dependo do governo, o governo nunca me deu. E faz 20 anos que eu disse isso, e eu vou lá no banco, e nenhum governo passou já, seis governos em 20 anos, e ninguém botou um centavo na minha conta lá. Agora, alguém me explica como é que o Macri tinha o dólar a 40 pesos, e não prestava. Como é que a Cristina, Cristina, porque o Alberto não pita nada, como é que a Cristina agora tem o dólar a 300 pesos, e ela é boa? Faça o favor, agora a palavra é sua. O Macri tinha quanto? O Macri, quando o tempo do Macri, o dólar era 40 pesos. 40 pesos. Agora, no tempo da Cristina, o dólar está a 300 pesos. Não está a 300 pesos, tem que dólar que está valendo? Não, aí que está, me explica aí. É o dólar, eu conheço só um dólar no Brasil. Agora tem o problema, porque os tipos fazem um barulho, tem um dólar a 200, tem um dólar a 300? Não, tem o dólar lá no Brasil que eu compro na rua, e o dólar que eu compro no Banco do Brasil. Também tem o peso que eu compro na rua, e tem o peso que eu compro no Porto, na agência. É dois câmbios, mas é centavos de diferença lá no Brasil. Centavos. O dólar oficial e o dólar paralelo. Eu posso vender para ti, e eu compro no Banco mais barato e vendo para ti mais caro. É só isso que tem no Brasil. Aqui talvez, então, seja essa a diferença que eu não entendo. Quantos dólares tem aqui? Eu vi se tinha uma lista em 80 dólares aqui na Argentina. Tem 3 dólares aqui. Tem um dólar a 180. Tem um dólar a 200, e tem um dólar a 300 e pouquinho. Pois é, lá no Brasil pinta um dólar de 300. Esse é o importante, porque, cara, são gente que se mete nas coisas outras. Como diz, tipo, Jair. Quem que é o Bolsonaro, vim se meter com as coisas de Lima? O Macri, o Macri pegou o país, mais ou menos, de bom nada. Porque tipo, o mais ruim que o Menin aqui não houve. Doze anos de Menin. É, não houve tipo, o mais ruim que o Menin. Entrou o tal de De La Rua, não aguentou, se foi. O Quinto levantou o país. O mestre Fisda. Manejou oito anos. Aí a Cristina ganhou. Seguiu. Tá, perfeito. Meu pelo, meu. Aí, aí. Perseguiu. Seguiu mantenendo. E tá dando pra viver. O Macri assuma a governação e enterra o país. Por exemplo, nós ainda tínhamos oitenta e dois por cento, pelo menos, pra pedir crédito. Pra pedir crédito pros outros países. O Macri, em quatro anos, deixou zero, oito por cento que não, ninguém quer nós. Ninguém quer nós. Tá odiado o país da Argentina desde que o Macri assumiu. Porque tava com o Donald Trump, tava justo com esse Bolsonaro, com toda essa gente da direita. O Bolsonaro nem existia ainda. Não, Pedro. Era só um deputado. Não, não. É da mesma linha agora que tá. Não existia, não. Mas, justamente, fundiu o país. Não, nós não tínhamos crédito, nem. Se eu não tinha um grão de arroz, eu ia pedir um grão de arroz pros Estados Unidos. Não, que grão de arroz. Vai, morre, rapaz. Tem que morrer. Despacinho, eles venceu, pagaram os interesses que o Satanás deixaram. Deixaram o país no último. No último. Que passou por isso? Lentamente, agora, nesses últimos dias, o Sabu, esse que entrou, o ministro, esse que entrou, tinha um pouco mais de conhecimento. O país tá meio brando. Aqui, nós não queremos nem saber de Macri. Eu, que sou radical, que odio o peronista. Não quero nem ver peronista. Mas, como os radicales voltam tão fluixos, nós vimos votar na Cristina e não no Macri. Radical à direita? Ah, na direita, não quero saber. Não, não, mas o radical é o quê? Não, o radical era algo à parte. Era algo à parte. Mas a Cristina à esquerda, e a direita, tá onde? Aí, o Macri, o Macri à direita, ele tá mesclando com os radicales. Tá mesclando com os radicales. Tu se imagina, outra coisa que eu te vou explicar. Agora, fizeram um cronograma que a Argentina, o Alberto Fernando, a Cristina, tava destruindo o setor agrário da Argentina, sabe o que significa o setor agrário? Oito tipos da Argentina, que lá, digamos, ficaram donos de Santa Fé, de Córdoba, das províncias de Buenos Aires. Produtora de maíz, soja, trigo. Esses coloninhos. E os bobotão aqui, vejo que coloninho, são aqueles, os semelhóis, os tipos, tem hoje. Por exemplo, um só, colono deles comprou oito aviões só pra... Brincar com as crianças. Um dos coloninhos. Tem mil quatrocentos caminhões viajando para o outro lado. Esses são os coloninhos. São oito pessoas que manejam o dinheiro aqui na Argentina e se dizem colono. Arrumaram setenta trator parado, caindo os pedaços, setor, R-60, R-70. Arrumaram e levaram na plaça os demônios. Do agente, da direita. Plaça roçada. Claro. Levaram setenta trator velho, pintado novinho, arrumaram novo, pra mentir que esses são os colonos. É um protesto, porque eles são os colonos. Só que eles polvorizam com um avião, só que eles transportam, transportam as vacas. Tem um avião só que transporta quinhentas, sessenta vacas. Pra onde? Pra... Leva pra... Como é? Pra... Pros... Europa? Não, lá pros negros ainda. Europa? É. Pra... Não, pra África ainda. Pra Ásia. Esses colonos... Só um colono comprou oito aviões que leva quinhentas vacas por vez. A ASEA? A ASEA TINA? A ASEA TINA. Ah, aqui, aqui, A AITI é por cima. Não, lá pra... O lugar bem feio. Pra lá não ser... Sim, AITI é entre os paus. Esses coloninhos que nós temos na Argentina que os outros querem embolucrar. Querem mentir. Bueno, cada um escuta e vai entendendo. Tu tem, por exemplo, TN. Tem vários canalos aqui que te dizem uma coisa. E olha a verdade. Esses dias debadiram, debadiram totalmente. Avogados pegando em canales, claro. E os tipos botando as coisas no lugar. Deus livre. Aqui nós não queremos nem ver a sombra do Macri. Que é a mesma linha do Bolsonaro. Que é a mesma linha do Donald Trump. Lá nós não se metemos. Este mal educado do Bolsonaro veio dizer que os argentinos são isso, são aquilo. Que os argentinos vão votar neles se nós temos... Tem mais de 4 mil votos daqui que vão votar neles. que vão votar. Mas ele chamou de tudo nós aqui. O que é que ele tem que ver? Se nós temos calculado o que dá para viver. Cuida as coisas dele. Daí salvota-se ali que é grave que o Lula foi visitar como é o Fernando Fernando foi avisar o Lula. Problema deles. Se meteu um bombeiro no Lula. Não venha se meter com as coisas alheias. Falou o cesto do presidente uruguai. Falou um tipo mal educado é o Bolsonaro. Está bem? O Jair junto trabalha em arma o meu sobrinho. Está de vacação, pediu vacação por isso. Digo, olha Jair. Eu estou totalmente... Se eu votaria, meus irmãos vão votar no Brasil e ele vota um todo no Bolsonaro. O Valdir, o Marcelo, todos vão votar no Bolsonaro. Mas se eu fosse votar no Brasil, ele nunca ia votar um tipo desse. E o Jair é o que é? É Lula? Não, o Jair é o Bolsonaro. Bolsonaro? É. Você está em Porto Alegre, ele tem... Só no setor dele, ele tem 25 pessoas. E ele sentiu... O problema é o seguinte, que o... que o Bolsonaro é... dá força para os ricos. mas é que nós precisamos dos ricos. Perfeito. Me siga explicando. Dá isso, senão nós ficamos... Bueno, caso ao contrário, eu não me meto no país. O Brasil. Só que o Macri fez o que tu não quer que o Brasil faça. O Macri, sabe o que? Nós tinha... Aqui nós tinha 1800 a cerradeiro. Só na presidência de Misiones. Com a... Com a governação do Macri, nós ficamos com 300 a cerradeiro. De 1800, tudo. Daí os piões... Daí saiu... Temos prova. Aqui o Misiones só ficou o pai do Fred Franguinho. Quando manejou... Hoje, o Polaquinho Rocha, o Marcelo, meu sobrinho, o botão cerradeiro agora. Esse é o presidente que não presta? Não, aqui é uma glória. Aqui é uma glória. Mas não queremos nem ver a foto de Satanás. Eu não sou... Eu sou radical, não sou peronista. Mas vou fazer campanha quando se engano. Mas não quero nem saber. Imagine, preto, aqui, em Eldorado, fábrica da... da sepatiha Boas. A Nike. Nike. Te vai disparar tudo. Agora, abortaram com esse presidente? Voltaram? Deram trabalho a 1.800 pessoas. O que que estão falando? O que que esse Bolsonaro vem falar da Argentina? A inflação. O que interessa a inflação? O que me importa o dólar? Se eu tenho pra comer? Quer meter 3 mil? Eita! Imagina, eu... Deus o livre, graças a Deus. Eu sempre trabalho um pouquinho. Óbvio que é do meu. servizinho. Não tinha nada. O Chico da Santos tem quase tudo. Óbvio que não é de nada que venha que venderam esses cristianistas, traga, não. Porque são tudo ruins. Mas a gente tem que ver quem é o menos pior. Aqui na Argentina não me venha. Esse Bolsonaro que vai fazer campanha contra aqui. Se a Cristina, esse Bolsonaro, ganha na torre de vida. Sim. Tem que ganhar. Tá, mas vai ganhar por os planes. Não é que os planes. Escute se os outros roubavam, preto. E os planeiros vai botar em quem? Bom, mas cuida. Mas onde dá o dinheiro que os outros que roubavam tudo? Agora tem dinheiro com os planes. Então, tu me diga onde ia parar o dinheiro por nele? Até vou fazer uma comparação. Eu tenho bastante dinheiro. Muito dinheiro. Imagina, não é o país. Os outros não dão planes. Fundiram o país. Não deram planes. Fizeram oito, dez milionários aqui da Argentina. Tá? Tá bom. E os sem vergonha, os cristianistas deram planes. Só que pelo menos deram a miséria para cada um. E aqueles os que não dão planes. Donde tá o dinheiro? Se em quatro anos eles fundiram o país, em quatro anos a Argentina não tinha cair nada. Hoje, hoje o Sergio Massa, esse, já recuperou pelo menos oito por cento podem dar do que vai da Argentina podem dar de crédito. de crédito. Na Argentina seria como eu, por exemplo, eu te compro me dá teu celular. Me dá, me dá aqui. Daí tu, a puta. E daí eu digo, não, não mete a pagar o povo. Não mete a pagar. E daí passou aquele mês que eu te paguei. Daí tu seguiu vendendo o celular. Não, quero mais celular. Quero mais celular. Não, não posso te dar mais. Ansi chegou a Argentina. Só que a televisão não demônio. Ou seja, a televisão não. Os periodismos fazem a cabeça do povo. a massa da manobra. O povo é massa da manobra. Isto aqui, tudo, totalmente. Pode ser que ganhe o Bolsonaro. Ojalá que ganhe o Bolsonaro no Brasil. Pra que a turma se sente infeliz. Pero, as encuestas na Argentina, no Uruguai, na Espanha, no Brasil, dizem que ganham o Lula. E vai ser, eu não sei se vai ser melhor ou pior. Nem ideia. Só que tem um problema. A encuesta é comprada. A encuesta é comprada. Tá, tá. Tá bom. Eu e você. Não, tá. Eu já falo e tu coloco. O canal é que ganha o Bolsonaro. Porque viu que meus irmãos vão votar no Bolsonaro. Eu já falo e tu continua. Eu e você. Eu não tenho dinheiro ou não vou pagar a encuesta. Tudo bem. Você vai pagar a encuesta e você vai gastar 25 milhões pra ela fazer a encuesta pra ti. 25 milhões de reais. Quantos milhões de peso dá? Me faz a encuesta e tu vai falar pra ela faz a encuesta pra favorecer você ou eu? Se ela tá ganhando 25 milhões pra perguntar pra 5 mil pessoas quem é o melhor? Quem ganha? O que que tu vai dizer pra ela? Tu vai dar não, eu lhe pago 25 milhões mas a senhora tira a encuesta pro meu lado, né? A encuesta no Brasil é mentirosa. A encuesta é tão mentirosa que na eleição passada eles davam o Bolsonaro perdido. Bolsonaro ganhou em 2018. Aí pra 2022 a encuesta mudou de nome porque o povo já não acreditou nela. Pra 2022 a encuesta veio com outra. Aí era ela que fazia a encuesta. Mas ela só mudou de nome. continua dando que o Bolsonaro perde. Isso que eles já não podem ter. Eu não entendo. Eu não sou contra ninguém. Eu sou a favor e eu tenho que acreditar em Deus e no meu trabalho, no meu cliente. Porque governo nenhum vai me dar nada. Nunca me deu. Só que eu quero entender isso aí de por que que por que que a gente no Brasil a gente tem o dólar não, o dólar chegou a 300. Tu tá comprando dólar aqui é quanto? Que interessa. Contar que nós vivemos bem, não me interessa o que nós vivemos. O Bolsonaro disse esse dia que ele tinha o combustível mais barato do mundo. E por que merda os brasileiros vêm comprar nafta na Argentina? Por que merda vêm comprar gasolina na Argentina? Se ele tem o mais barato então os argentinos têm que comprar e chamando o presidente daqui que não vale nada. Entende? Mas pra nós o combustível tá mais barato. Na Europa tá 12 reais o combustível. Claro, não importa. E nós aqui a quanto vendemos? Eu não sei. Eu até eu queria vir encher o tanque, não pude. É dois... É um... agora tá 5, esses dias tava 3 e... tava 4, agora tá... Tá 4 e a vuta 5? Paralhamos. Quanto é 4? 4. Quanto tá o cabelo? 4... 48, 50, bota 50. 200 pesos. 200 pesos. Aqui tá... Nós temos 100... 30 e... Não, 148, 150. E daí pelo câmbio tu compra aqui o combustível sai 1,20, 1,30. Aí tá o tema, preto. Aí tá o tema. Mas é que nem todos brasileiros vêm comprar. Alguns que vêm comprar. Talvez alguém leva mais de contrabando. enxugar país alheio? Eu sei. E nós falamos mudaria esse dia. E pra nós almoçar lá, quanto custa? Fizeram o número só... 35 reais. É mais barato pra nós comer aqui daqui pra lá? É. Não é que ele tá falando pavada. É. O presidente... Em cima, se metendo em país alheio, seria no mesmo que eu vou na tua casa e te deu um putinadão? Botar ordem? É. E não arrumou a tua? Isso é que eu não gostei dele. Pra mim, eu queria que ganhe o Bolsonaro. O povo do Rio Grande do Sul vai ganhar o Bolsonaro. Pero, por exemplo, esponelé. Tá, nós te conhecemos. Aí vai tomar lá, e se pergunta, daí tu vêm aqui, que não gostou que... saquei, saquei? Não, 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 senhor. Aqui, tu vai fazer tudo. Não, não, que tu vai comprar, tu vai comprar, coisa. Não, quem é tu, rapaz? Exato. Criatude, amigo. Tu veio aqui, respeite. Tu quer comer comas, não quer comer, vai embora. Claro. E esse é o Bolsonaro de vocês. Um tipo metido, provalecido, delinquente, esse Bolsonaro. Tá, mas daí tu escutou isso aonde? Pela Globo, pela imprensa de lá? Não, não, não. Não, não. É que eu tomei, é porque eu escutei ele falar. Quando o tipo se mete nas coisas aí, porque ele tem que fazer campanha lá. É ou não é? Sim, sim. Gente. Aí já vai. Eu preciso do voto. Não venha falar da Argentina porque você quer... Não, porque essas argentinas estão morrendo de fome. Quem disse que estão morrendo de fome? É aí que tá... Eu sei que não. Eu quero entender. Bucuto, velho. Imagina, quem tá morrendo de fome aqui na Argentina? Tem muito melhor que lá. Lulinho mais que ele. Sim. Mas deixa de ser... Lá também, lá também não tem gente morrando de fome. É pura mentira. Lá também não tem gente morrendo de fome. É pura mentira. E, bueno, mas por que ele usa a campanha política? É. Porque esse... Como esse estúpido foi visitar o Lula. Mas fecha a boca dele e faça a campanha. Gente, votem vindo. Ele é presidente. Olha aqui, ó. Ele não tem um cargo mais grande que você tem. Já vamos terminar. Olha aqui, ó. O planeiro lá é 600 real. 600 real dá... 30 mil pesos. Quantos mil pesos dá 600 real? Quanto ganha o planeiro aqui? Não sei. 40 mil? 30 mil? O que é o planeiro? Quem ganha a planeira cá? Ah. Gana quanto? 30 mil. Lá também é... 30 mil ou mais. Quem ganha. O sueldo. E aí o planeiro aqui morre de fome com esse sueldo? Sim. 30 mil mais que esse número. Mas que é o meu? 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 Ah, ele come. Mas que é? Mas que ela também está comendo com esse valor? Ele não morre de fome nunca? Não. Se uma pessoa, uma mulher que deu com o filho e vai lá, ela ganha 1200 real por mês. Gana o doble. E como que ela paga alquiler, paga água, paga luz? E aí ganha mais? Sim. E aí se uma mamã com um filho, ela ganha o doble, ela ganha 1200 real por mês. E aí há de fome mais. Não há gente morrendo de fome. É pura mentira que estão morrendo de fome. Mas eles mostram. Eles mostram ali em São Paulo todos os guris. Ou seja, isso é tudo. Eles mostram. Eles mostram. Mas eles mostram. Não, aí está. Eles mostram. Olha, olha. Eles mostram quantos nós estamos. Mas, por exemplo, não há problema, preto. Eu, o único problema que tenho com esse presidente, é, por exemplo, que não te meta com fome de gente. Claro, eu aceito, óbvio. Eu também sou contra. Mas, ou seja, que ganhe Bolsonaro. Mas, também pagam assim, sueldo. Óbvio, todo mundo gana. Eu ganhei, eu, em pandemia, eu ganhei 600 reais, 400 reais por mês. O que eu fiz? Não tinha trabalho. Agarré esses três meses que se me complicou vir todos juntos. Agarré quase 2 mil. Compré uma máquina, comprei tela, comprei todo o material. E me traquei, não tinha trabalho. Me traquei esse barbijo para vender. Vendi barbijo, comi, pagué luz, pagué água, pagué tudo. E por que nós não fizemos isso? Bom, mas para... Agora vou agarrar... Está mal ou está bem o que fez Bolsonaro? Ele deu uma ajuda. Mas está mal ou está bem? Para mim foi bom, porque eu não sabia. Aí, para a palavra. Está bom. Mas uma ajuda, três, quatro meses, não a vida inteira, meu querido. Ele me deu uma ajuda porque não havia trabalho. Eu para ir comprar o material, tinha que ir lá e marcar. E me atendiam a mim, soliam a mãe atendiam a mim. Me deu uma ajuda. Não que eu vá passar 100 anos comendo esses 400. Agora agarrarmos nós. Você falou das vidas de miseria. Agarrarmos nós. 100 pessoas e venimos cá. Vamos fazer caseríos na terra de La Graciela, cá. Vou falar que favela de rio. E por que foram viver em favela de rio? Por que fizeram a favela lá? Por que se foram do campo? Juntar todos nós, 100 anos. Agora vamos viver aqui na casa. Nós vamos viver bem na chácra de La Graciela. 100 casas aqui no terra de rio. Por que se amontonaram na favela? 100 anos visitar. Sim. Aí está gente morrendo na favela. Mas gente morrendo de hambre, moria gente de hambre antes de Jesus. O tempo do homem mais rico do mundo, Salomão. Já moria gente. Já não me vejo com essa história que vou acabar com a pobreza. A única maneira... Resiste a acabar com a pobreza. A única maneira de acabar com a pobreza é que Deus me perdoe e matando a todos. Matando a todos e ponendo a trabalhar. São duas maneiras. E a pobreza e o rico é a balança do mundo. Matando sempre vai existir. É bíblico. Não dê pan, não dê peixe. Enseñe a pescar. A Bíblia diz que quem não trabalha, que não come. Que não come. Bom, mas está bem. Agora o problema do Lula é colocar o emprego contra o patrão, contra o rico, para acabar com o rico. Agora vamos agarrar um monte de pobreza e dar emprego para um monte de pobreza. Onde você viu isso? E a ideia do Lula é essa. Não importa que o ladrão me roube o celular para ele tomar uma cerveza. Largar o ladrão, sacar a chica que matou o papá e a mamã, aí largar ela para ir no dia do pai e da mãe. Ela vai sair da cárcel. Para visitar a quem? A tumba da mamã e o papã que ela matou. Essas são leis de quem? De Lula, tudo que é P.A. Aquele com a voz, são leis de eles. Eu sei, eu sei tudo, eu sei tudo, eu sei. Eu miro mais que boca, pá. Claro que eu miro, porque eu não miro notícia. Ah, eu miro tudo. Não, eu miro. Eu estou trabalhando, está madrugada. Claro, não, eu estou de noite. Não, eu sei que vou não trabalhar. Não estou dizendo isso. Entendeu? Mas televisão eu não miro. Quando eu vou e vou olhar a televisão, eu vou ver a Netflix, a película e tchau. Claro, eu não miro isso. Eu miro. Não, não, não identifica. Porque se eu vou falar o que vocês vão saber. Porque nós temos três, quatro canais. E eu também era envenenado contra Alberto Fernanda e Cristina. Quando eu vi a outra cara, a moneda, porque nós podemos ir todos para o lado. Obvio, nós vamos ter que ter nós dois sempre. O impossível é que em algum ladito não tenha uma mínima mirada. Porque eu era envenenado contra Cristina, contra Néstor Kirchner, contra Alberto, porque aí já o votei na verdade. Agora, cara, se eu passar para alguém, nós vamos ter que traduzir. Nós já estamos falando tudo em espanhol. Castelhano. Para nós, para nós aqui, e a encuesta está dando, e o povo, não sei de que mal área estão falando na Argentina. Isso é óbvio, a inflação está grave. Uma vergonça, um desastre. Está alta. Mas, por exemplo, te dou um exemplo. O mesmo, a mesma plata que ganava poner um campesino cá. Pobrecito. Em a época que eu tinha 18 anos, vale a mesma coisa de hoje. não interessa o valor do preço. Por exemplo, para darte uma ideia, antes de tempo, uma bolsa de harina, quando eu era buri, se trabalhava três dias de trabalho por uma bolsa de harina. uma bolsa de harina hoje em Argentina? Quanto vale? Uma menina me disse, eu me esqueci. Bom, vale mil? Antes era 50, agora 25. Bom, sim, sim. Quilo. Mas agora, sabe quanto vale? 1.400 pesos. Sabe quanto gana hoje um jornalista? Um tarifero? Não, não. Qualquer. o tarifero gana mais dinheiro que eu, não, não. Mas, mas eu pago, sabe quanto eu le pago? 2.500 pesos, a 3.000 pesos por dia. Comprar quase 2 bolsas por dia. 2 bolsas e antes eu tinha que trabalhar 3 dias de trabalho para ganhar uma bolsa. Mas, eu vou encontrar os trabalhadores? Ah, esse preço ainda sim. Se eu tenho dinheiro, eu consigo. O trabalhador assim. Aí que está? Bom, aí está o problema. Não, eu não... Hoje se gana muito mais, é claro que está caro. Por isso te digo, pônei, eu me acordo, quando papá, quando eu era chico, uma bolsa de harina de 50 kg, o Vitinho Padilla, de 50 kg, dava 3 dias e meio de trabalho por uma bolsa de harina. Ah? Hum. Bom. Pônei que hoje a bolsa de harina tem 25 kg. A mitad. A mitad. Bom. Só que hoje, com um dia de trabalho, comprar 2 bolsas. Comprar as mesmas 50, igual. As mesmas 50, que... O sea, de que mierda estão falando de... Estão trabalhando menos e comprando menos. Ah, você não quer trabalhar. A mim, por que me importa que a inflação... Jair me escutou a inflação. Que inflação? Se o demonio se fundou o país. Obvio que a inflação se fundou. se pagou o 8% de os interesses de esse tipo. O 8% de os interesses. Que nos dão pendentes. Todos estão aí, estes. Por menos, estão... E de onde? Donde metiu a plata, Macri? Que hizo? E plata, o país, o país, quem? Você sabia que Macri... Você sabia que Macri... Você sabia que Macri... Macri é um dos dos ânganos mais grandes que há na Argentina. Macri tem plata para competir com Donald Trump, com... De esse nível, é Maurício Macri. O banco... Por que é o banco Macri? Se comprou tudo. É de ele, o banco Macri. Claro, se ele só... Banco Macro. Banco Macro. É de ele também. Terminou o banco Provincia. Nós tínhamos o orgulho de ter emissões. Se chamava Banco Provincia. Macri se fez amigo de Ramón Puerta e en Apóstoles. Hizo o cambio de domicilio en Apóstoles. Comprou o banco de la provincia para ele. Hizo o cambio de vuelta a Buenos Aires. Foi presidente de Boca e foi presidente de la nación. Fundiu o país. E o banco de la provincia virou banco Macro. Claro, o banco Macro de Macri. O banco Macro, o correo argentino, a empresa Fiat. Todos os coches, todos os autos que saem de la Fiat é todo de Macri. Então, a esses tipos, a esses tipos os vamos votar. doendo. Te entiendo um pouco, te entiendo. Allá, allá, o nome de Deus, somos enfermos. No Brasil, nós não sabemos dessa história. Nós temos 8, claro, aí está o tema, por isso, porque eles pintam outra coisa. Há 8 colonos na Argentina. 8 colonos. Imagina, te cuento, te cuento o que seriam os colonos. Como só 8? Bueno, de los que maneja os granos. De los que maneja os granos na Argentina. Bueno, para darte uma ideia, você te acordar que antes em San Pedro nós viemos de cá, tempo de Chiquinho, tu irmão, eles nos davam uns 25 hectáreas para nós. Sim, o menino, a Eva. Sabes, eles fizeram os bisabuelos dos seus demonios. Se tomaram 3 milhões de hectáreas, 4 milhões de hectáreas, vinieron de Suíça, vinieron de todos os lados e se fizeram dueños de Córdoba, de Santa Fe, de as províncias de Buenos Aires. Só em Buenos Aires tem uma província inteira que é só de um tipo. É só de um tipo. Sim, porque emisiones aqui é uma coisa comparando com o país. Nós falamos de votos de cá não vale nada. Ou seja, nós vivemos da vida nossa. Não dependemos. Mas temos que entrar, temos que ver e ir peleando com os advogados de um e do outro ver que significa. E por isso te digo, eles reformaram 70 tractores para ir para os frente da Casa de Gobierno. de um tractor que nunca... Vájenme de um tractor de ellos. Todos digitales. Ponele. Jamás van a ir a entrar con um tractor grande por un visado. Todos aviones. Esos son os tipos de Argentina. Sólo de la Yondir de Brasil, sólo de la Yondir compraron 400, 400 máquinas laminadoras que miden 6 metros. Sólo un tipo. de la Yondir grande esa. Sólo un tipo compró 400 máquinas. Imaginate o poquito de soja que tem negocios. É isso que a gente não entende tem barulha. Agora, aí apareceu outro vídeo de grupos apoyando a Bolsonaro. Argentina está na mierda. Fíjense que nós temos que apoiar a Bolsonaro porque agora aqui em Paraná, depois de Santa Catarina, em frente de Bernardo de Rigotti já é Paraná. Há 400 máquinas de mais de um milhão de reais que os produtores argentinos trajeram para Brasil. E isso e aquilo que estão guardados nos galpões. Me mandaram esse vídeo, um aparente de lá, desse áudio. E daí eu digo para ele, mira, está bem, me gusta que me mandes esse vídeo, esse áudio. Eu tenho o áudio aqui. Te mando, te vou mandar a escola. Não, para lá. Sou um enfermo. Tá, te vou mostrar. Aí eu digo, mira, não creio que seja assim. Por quê? Porque para você ter uma máquina de um milhão, eu vou comprar para pagar 10, 15 anos uma máquina dessa. Você não paga com uma cosecha e você não compra só uma. E o gerente bancário sabe o que o gerente bancário sabe o que eu comi ayer, porque ele sabe de meus negócios. Digamos que eu tenho uma máquina dessa e vou sair do país. Essa máquina está financiada. Como vou poder levar essa máquina autorização para cruzar o porto com essa máquina? Não me vai dizer que cruzar uma máquina dessa que tem que levar dois equipos de contrabando arriba do tambor. Estão cruzando de xalana, soja, no lomo, xalana, pero não na máquina dessa. E por onde sacaram essa máquina? Isso aí não é verdade. Hablé com meu amigo, meu companheiro de grado e disse que isso aí como vai levar a transportar na máquina? Vender para a chatarra essa máquina dá mais que daí te vai com o dinheiro e compras nova lá. Como vai estar levando o maquinário? 300, 400 máquinas dessas para Brasil. Ou com boi, isso aí não existe. Estão pintando algo lá. Eu disse para eles, me disculpe, mas essa história não está bem contada. Têm meus irmãos na Argentina e não estão morrendo de hambre. Estão todos cada vez mais gordos. Entendeu? É isso que eu quero entender. Não sou contra. Não, eu menos sou contra nada. Pode orar, Corte o dinheiro e vamos orar por os alimentos.